E aí, malta, KV aqui, sejam muito bem-vindos às nossas redes sociais. Neste vídeo vamos falar dos Sony MDR7506 Profissional, estes mesmos que temos aqui à nossa frente. Estes sete fones para monitorização, conforme é indicado aqui. E é sobre este equipamento que eu vou falar, vamos falar aqui de algumas coisas, nomeadamente o que é que eu achei destes fones, porque esta é sempre uma grande discussão de quais os fones escolher quando queres trabalhar em estúdio, quando queres produzir, quando queres mixar, quando queres masterizar, ou até mesmo performar em cima do palco. Esta é uma grande discussão e eu vou dar aqui a minha opinião. Não vou dizer que este é o melhor ou o pior equipamento, independentemente do que eu disser aqui, é aquilo que eu acho. Obviamente, há algumas specs que eu vou falar aqui sobre estes fones, não é uma questão de opinião, é uma questão factual e já vamos chegar, portanto, a esses pontos. Eu, antes de avançar no vídeo, gostava de dizer que esta minha opinião e aquilo que eu vou falar aqui está muito relacionado com os trabalhos que eu tenho em mãos atualmente, porque eu ainda não há muito tempo aqui na internet, num vídeo que fiz aqui no passado relacionado com Home Studios, eu disse que não fazia questão de comprar uns fones nos próximos tempos, porque tinha uns MDR-V150 com 20 anos a cair aos bocados, mas que funcionavam, porque tinha ainda também uns Sony MDR-V300 a funcionar em plenas condições, embora tivessem uns 15 ou 16 anos, e que por não precisar de mais material para produzir, neste caso, eu não iria comprar outros fones. E a verdade é que eu não preciso de outros fones para produzir. E é aqui que começa a escolha dos meus fones. É que eu comprei estes fones, essencialmente, para mixagem e para monitorização com o maior detalhe, com o maior pormenor e para que eu consiga apanhar tudo do ponto de vista da mixagem e da masterização. Apanhar tudo, salvo seja, o máximo que eu conseguir dentro do espectro de frequência audível. E, portanto, eu estou a fazer uma análise de um equipamento que eu comprei para mim. Isto é, eu não estou aqui a analisar um equipamento porque sou um canal de review de equipamentos, ou não estou aqui a analisar um equipamento porque a marca me ofereceu equipamento para o efeito. Isto está muito relacionado com o meu trabalho e é bom eu passar-vos essa ressalva para que tenham em consideração e não serem condicionados pela minha opinião. O ideal aqui é verem sempre várias fontes, várias opiniões, antes de fazerem um investimento e antes de escolherem uns headphones. Eu quis escolher uns headphones em conta, portanto, estamos a falar de um equipamento que custa à volta de 100 dólares ou 100 euros, cento e poucos euros. Não é muito caro, diga-se de passagem, para a qualidade que ele tem. Este era o meu orçamento e, é claro, eu ouvi muitas opiniões e comparei muitos fones no mercado antes de investir nestes. E é claro que ouvi muito bem destes fones, ouvi muitos músicos, técnicos e produtores a falarem mundos e fundos deste Sony MDR-7506, assim como também vi outros criadores, não tantos, uma minoria no caso, com uma opinião não tão positiva sobre este equipamento. A maior parte das pessoas dizem que ele tem uma resposta plana, a nível de frequência, mas depois tem outros criadores a dizer que não tem nada a ver e que os fones realmente não oferecem uma resposta de frequência plana. Não me arrependo de ter investido neste equipamento e era sobre isso então que eu gostava de falar neste vídeo. A começar assim muito rapidamente pela parte física, há aqui vários aspectos que eu acho que são importantes ser levados em consideração, nomeadamente a arrumação dele. Ele é bastante compacto, é uma coisa bem pequena. Já agora, ao longo deste vídeo, vai estar a aparecer imagens deste equipamento, nomeadamente o unboxing. Eu já não faço vídeos de unboxing, isso está fora de moda. E então quando vamos falar de um equipamento, nós metemos o unboxing a dar de fundo, enquanto estamos aqui a explicar alguma coisa. Antes de passarmos à componente física, ao aspecto dele, à parte ergonómica e depois então à qualidade de som que podemos obter com este equipamento, eu gostava de vos dizer, e é uma curiosidade bastante interessante, é que estes fones estão em linha de produção exatamente com este modelo desde 1991. Passaram 32 anos e este modelo, portanto, iniciou a sua produção em 91 e ainda é fabricado até aos dias de hoje exatamente com o mesmo modelo. E por isso é que ele mantém um aspecto tão retro e tão vintage. Isto aqui é um equipamento ou gear de estúdio com um aspecto bem estilo anos 80, anos 90. Portanto, o corte é muito reto, o plástico meio que opaco, é uma cena com poucos brilhantes, uma cena bem simples e, portanto, é o estilo clássico de monitorização do início dos anos 90 ao final dos anos 80. O cabo que o conecta ao interface ou ao misturador é um cabo em bobine. Isto é bastante comprido e, portanto, ele, para além de esticar cerca de 2 metros, ainda pode expandir mais se quisermos esticar. Isto, por um lado, pode ser bom, como pode ser mal, conforme podem ver. Eu aqui para vos mostrar isto não é fixe, não é muito prático. Estes fones também têm o problema aqui de não ter a possibilidade de remover este cabo e substituí-lo. Há aqui coisas interessantes porque podemos substituir, de facto, aqui esta esponja e este módulo. Ele pode ser substituído caso avarie. E também esta proteção aqui em cima, que assenta na cabeça. Isto também pode ser substituído. Já o cabo que poderia ter esta feature não é o caso e é uma das coisas que podia ter sido melhorada ao longo das décadas e ao longo dos anos. Mas eles mantêm o modelo original e, por isso, é que ele continua igual. E, por esse mesmo motivo, continuamos aqui também com este cabo exposto. Isto é o cabo que conecta um fone ao outro. Ele está aqui demasiado exposto. Eu acho que não fica mal, não é feio ter este cabo aqui à amostra. Não é todo feio, mas é perigoso. Qualquer deslize, isto pode rebentar, o cabo pode se partir e pode ser uma dor de cabeça. Depois montar isto outra vez. Ainda por falar em física, ele é bastante confortável. Portanto, isto adapta-se bem, pelo menos, à minha orelha. Ok. Consigo abafar o som, como deve ser, e o encaixe é ótimo para o meu tamanho da orelha. Para quem tem as orelhas um pouco maiores, talvez não seja o melhor, porque vai ficar em cima da orelha. Portanto, esta esponja também é de rápida deterioração. Isto não aguenta muito. Eu falo por experiência e pelo uso de CMDR que eu tive e pelos fones no geral. Isto com o uso excessivo, isto acaba tudo por desaparecer e fica apenas a esponja que está por baixo. Agora, o que me levou realmente a comprá-los não foi apenas o feedback que eu vi na internet sobre este equipamento, mas o facto é que eu tenho visto estes fones em todos os estúdios profissionais ao longo das últimas décadas. Portanto, o feedback que eu tenho por parte de grandes profissionais da indústria é que estes fones, para todos os efeitos, independentemente da qualidade ou da opinião sobre a qualidade, é que ele é um som de referência. Acaba por ser um som universal porque muita da monitorização feita em televisão, em rádio, em música ou em estúdios profissionais, nas mais variadas áreas do audiovisual, estes fones são usados para tudo. Portanto, por muito marketing que possa haver à volta da Sony e dos EMDR, a verdade é que eles são um som de referência e, na minha opinião, têm um bom som, têm um bom equilíbrio e já vamos chegar, portanto, às specs relacionadas à qualidade do som. Antes de chegarmos à qualidade do som, é importante dar aqui uma dica, caso estejas a comprar uns fones agora, é que eu não estou a dar uma opinião após ter comprado os fones ou após algumas horas de teste. Eu estou a testar estes fones já há algumas semanas. E até mesmo antes de eu começar os testes, ou de ser qualquer tipo de opinião sobre estes fones, é necessário deixá-los a trabalhar pelo menos umas 4, 5, 6 horas consecutivas ou, sei lá, durante 2 horas, mais 2 horas, 1 hora. Isto é, olificar o material, aquecê-lo no fundo, para que o som, digamos que estabilize. Porque quando tu compras uns fones novos e uns fones que nunca foram usados, o hardware, o material com que ele é feito no interior, ele precisa de um género de aquecimento. Isto é, o som que tu obtens quando começas a ouvir pela primeira vez não é, de facto, o som final dos fones. Eles precisam de algumas horas de rodagem até conseguires equilibrar todos os níveis dos fones e eles darem-te um som, então, constante a partir daí. É claro que, com os anos ou com as décadas, esse som vai piorando, obviamente, mas tens ali um largo período em que o som é mais constante. E essa constância, digamos, só começa depois de algumas horas de testing e dos fones estarem aquecidos. Portanto, eu já estou com bastantes horas, já estou com dias de testing destes fones nos ouvidos, portanto, eles já estão a trabalhar no seu estado normal, digamos assim, já está tudo olificado e é por isso que eu, neste momento, já estou a dar uma opinião. E foi necessário esse teste antes de eu sequer pensar em fazer este vídeo. Portanto, seria um bocado o viandado da minha parte vir para aqui fazer comentários assim, a seco ou a sangue frio, sem sequer ter dado rendimento ou uso aos fones. Como eu disse, eu acho que o som é bem abafado. Isto com uma boa amplificação, eu não enxergo nada à minha volta. Depois, acho que o som sai limpo e equilibrado. Equilibrado, estou a falar de médios, graves e agudos. Isto é, ele não tem uns graves muito fortes, mas tem uns graves bastante confortáveis, uns médios bem evidenciados e uns agudos limpos. Isto é, eu consigo sentir tranquilamente e sem grande dificuldade a diferença entre graves, médios e agudos. Consigo sentir também uma neutralidade geral em todo o som. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Agora, pronto, lá está. Isto é uma questão muito subjetiva. Vai também do ouvido de cada um, da capacidade de entender o áudio de cada um. Portanto, pode ser muito subjetivo. E por isso é que é preciso ter muito cuidado antes de levar a minha opinião em consideração. E em relação à qualidade, eu acho que não há muito mais que possa acrescentar aqui. Portanto, é o bass que é confortável, é punchy. Embora não muito evidenciado, mas bastante confortável. Uns médios bem separados, uns agudos limpos. E uma resposta o mais neutra e plana possível. É o que eu consigo sentir. Eu estou a confiar realmente na qualidade destes fones. E estou a sentir grande diferença para o sistema que eu usava anteriormente. Isto é, eu pus-me a mixar com os MDR-V150 e com os MDR-V300. Esquece. Eu estava realmente a brincar. Estava a andar uns largos anos para trás. Porque a mixagem, não diga masterização. A masterização é um processo final de polimento. É um detalhe. Não é a parte mais importante. Agora, a mixagem é necessário uma qualidade o mais nítida possível. E o mais limpa possível. O mais fiel possível. Isso vai ajudar muito na finalização do mastering. E é muito importante para que consigas sentir a música com os instrumentos nos sítios certos. Não se és enganado e saber exatamente onde é que estás a pôr as coisas. Não só no arranjo, obviamente, mas em todo aspecto de frequência. Quando estás a sobrecarregar determinada zona. Quando estás a anular frequências com frequências similares. Enfim, a ideia que eu tenho é que estes fones dão uma sensação bastante nítida de diferença. E para já estou a confiar e estou a sentir realmente resultados mais positivos. Ou pelo menos resultados melhores. É isso que eu estou a sentir. Já agora há aqui um detalhe interessante. E que pode cair assim. Ou que pode parecer um bocado básico. É que o esquerdo e direito está em azul e em vermelho. Esquerdo, azul, vermelho, direito. Isto é muito bom como guia para os fones estarem sempre bem posicionados. Porque às vezes ali até é branca. Tens que estar a olhar. Porque os fones são praticamente simétricos. E isto aqui, agora estava a olhar aí na câmera. Isto aqui dá um jeito do caralho. Estes sinalizadores de esquerdo e direito. É só um detalhe. Eu sei que não tem nada a ver com aquilo que eu estava a falar. Mas, pá, eu acho os fones bons, ok? É a minha opinião geral. Já agora, em conjunto com estes fones aqui, vem a respectiva bolsa de arrumação. É uma bolsa pequena. Eu não vinha a contar com isto, para ser sincero. Mas nunca é demais. Como estava a dizer, os fones têm uma arrumação bem tranquila. Que é assim. Ficam fechadas. Depois, então, pegamos na bolsa. E temos os fones aqui dentro. E a respectiva bobina ou coil, como preferirem chamar. Aqui assim. E fica tudo arrumado. Agora não vou estar a fechar em detalhe. Agora, sinceramente, eu acho desta bolsa uma autêntica piada. Porque ter uma bolsa assim, ou os fones estarem assim, se isto cair no chão, é exatamente a mesma coisa. Esta bolsa não protege pão, ok? Isto é meramente estético para arrumação. Porque para proteção dos fones, isto não serve para nada. Mas, portanto, era um detalhe, é um mime que mandam juntamente com o equipamento. Mas eu acho bastante interessante a arrumação dele. Esta arrumação é espetacular. Depois tem aqui outros detalhes que eu não mostrei. Por exemplo, isto aqui assim. Ele mexe para... Isto é para não partir. Portanto, para se moldar melhor. Tem o autoajuste. Autoajuste. Tem o ajuste aqui. Para cada lado. É igual para os dois. Lá está. Aqui este cabo. Ele dá para ser também arrumado ou reajustado como quiserem. Por causa deste ajuste aqui. Depois metem para cima ou para baixo. Como preferirem. Eu uso para cima. Para além disso. Dá para então, como eu disse. Substituir isto. Portanto, isto aqui é removível. E não há assim muito mais para falar. Era isso que eu queria dizer. Eu já tinha dito aqui no vídeo anterior que ia fazer uma análise a estes fones. Que era o próximo análise de hardware. Era este. Isto não é bem propriamente uma análise. Isto é a minha opinião. Isto é para termos aqui conteúdo. É também para trocámos ideia. Para vos dar ideias. Porque, sei lá. De repente, ainda este lado. Vocês podem estar com problemas também com os vossos fones. E podem estar a pensar em reinvestir. Ou comprar uns fones novos. E ao verem este vídeo. De repente, inspiram-se. Não estou a dizer que vão comprar uns fones destes. Mas há muitos bons equipamentos no mercado. A preços acessíveis. Que já dão uma qualidade muito boa para monitorização profissional. E eu acho que estes aqui, para já, estão a cumprir e a desempenhar um papel espetacular. Eu sempre confiei na Sony. Tenho aqui muito equipamento da Sony no estúdio. A começar por aqueles monitores que estão ali atrás. Não é os HS7. Estes são os principais. Mas aqueles ali também uso para monitorização. São Sony. Tenho dois pares de Sony aqui também. Lá está, como já disse. Os MDR-V150 e os V300. Para além disso, ainda tenho aí Discman's e Mini-Discman's da Sony. Praticamente. E o Walkman's. O Walkman's já não se usa. Mas ainda tenho aí Discman's e Mini-Discs. Estão aqui operacionais mesmo ao meu lado. No meu arquivo de hardware retro. Eu gosto muito da cultura retro. E acaba por espelhar muito aquilo que eu compro a nível de hardware. Porque estes fones, lá está, tem uma imagem retro. As HS7 clássicas. Obviamente retro. O meu equipamento tendo muito para o retro. Eu estou agora a voltar. Ou estou a começar também a entrar muito na questão do som analógico. E da gravação analógica. A seu tempo aí de chegar a assento de modular. Enfim, com o seu tempo. Mas eu gosto muito desta questão retro dentro dos Home Studios. E também dei um bocado as minhas escolhas. Enfim, malta. Não vos vou enrolar mais. Porque o que íamos falar aqui era dos fones Sony MDR7506. Está a falar da minha opinião. Está a dar. Por isso vamos ficando por aqui. Se gostaste do vídeo ou se foi útil. Não te esqueças de um like para fortalecer. Motiva-me muito a trazer mais vídeos. Se estiveres aqui no canal pela primeira vez. Não te esqueças. A praxe do costume. Inscreve-te. Ativa o sino das notificações. Para não perderes todos os nossos vídeos. E temos também o nosso canal. E as nossas coisas nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. E também em www.kvmusicpizza.com Onde temos os nossos produtos oficiais. Onde dispomos do nosso arsenal de material. Para músicos, produtores e para quem se está a iniciar. Ou não. Ou para quem já está na atividade há bastante tempo. E é isso pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui. Te despeço um bocadinho. Um abraço. Estamos junto. Até ao próximo vídeo. E rala.